Chega Chega Eu não posso viver Sempre assim Tão só A chorar Por quem já Me esqueceu Triste De quem vive assim Como eu Preciso Esquecer você Tenho que Esquecer você Quero viver Sempre amando Ver o sol brilhando No amanhecer Preciso Esquecer você Tenho que Esquecer você Quero viver Sempre amando Alguém me esperando Sempre a me querer Você Já foi tudo Que sempre Sonhei Você Foi o amor Que eu tanto Esperei Depois Fez de mim O que bem Você quis Fez minha vida Uma vida Infeliz Preciso Esquecer você Tenho que esquecer você Quero Quero viver Sempre amando Sempre a me querer Sempre a me querer Preciso Esquecer você Tenho que Esquecer você Quero viver Sempre amando Ver o sol brilhando No amanhecer Não preciso Esquecer você Tenho que Esquecer você Quero viver Tchau Tchau Tchau